Olha-me na cara e responde só uma coisa agora É pra levar a sério, não quero brincadeiras Olha-me na cara e responde só uma coisa agora Não vai haver segredos, nem por fora, nem por dentro Conheço alguém que gosta de mim Mas nunca dei uma chance, tudo só por ti Agora que me tens, vais assumir Não tenho tempo a perder, nem a prolongar Meu bem, mostra a tua força Se queres saber de mim Se além de mim tens outra Deixa-me partir Mostra a tua força Se queres saber de mim Se além de mim tens outra Deixa-me Olhando pros teus olhos, não consigo ver Se são verdades descartáveis Ou mentiras que tu sabes Mas olha, por favor, não me iludas Quando eu a mudou a alma Quando eu a mudou a alma Ainda não é Amém.